Estamos de volta com o Vale Urgente, algumas coisas do WhatsApp aqui, Tony, admiro o seu programa e tem gente gravando áudio aqui, se o áudio for pra agora, a gente já coloca no ar agora, viu? Mas antes disso, eu vou dar aqui uma notícia pra você, né? Vou conversar com você um pouquinho a respeito dessa informação importante. E falar que visitar o shopping com a família pode até nem ser o seu programa favorito, mas o Vale Sul vai te surpreender com toda certeza. Começando pelo estacionamento coberto com manobrista e no subsolo, pra você não ter chuva no carro e nem na família toda, né? Vai ficar livre, vai parar de ficar procurando vaga de um lado pro outro, porque lá tem manobrista pra... é capacitado, treinado, pra levar o seu carro onde tem que ser levado. Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte preferido. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de boliche com snook bar. Vale Sul Shopping, um momento pra sempre. Tá na hora de conferir aí os plantões policiais, o que aconteceu na região do Vale Histórico. E a gente vai conferir quem que traz essa informação agora, é você ou é o parede ou o prodígio? Tony, é uma informação que as pessoas estão pedindo mais detalhes, né? Os plantões policiais de algumas cidades do Vale Histórico serão suspensos por falta de delegados. Você tá de brincadeira, isso aí não, isso aí é um fake, né? Não, é verdade, Tony. À tarde, inclusive, acontecerá uma coletiva de imprensa em Guaratinguetá, realizada pela Seccional pra explicar o caso. Mas o doutor Márcio Marques Ramalho, delegado seccional de Guaratinguetá, ele dedicou um pouquinho do tempo dele pela manhã pra falar conosco e explicar o caso. É inadmissível o negócio desse, fechar uma delegacia por falta de efetivo, senhor governador, o Botox, o tempo que o senhor tá perdendo aí pra colocar Botox no rosto, vamos dar uma olhada nisso daí, né? Fechar um estabelecimento, uma delegacia por falta de efetivo, doutor Márcio Ramalho. Conta isso pra gente. Boa tarde, Tony. Na realidade, são dois motivos. Primeiro, que é uma decisão administrativa para otimizar o atendimento. E o segundo motivo, não podemos deixar de realmente comentar, é a falta de delegados, né? Não só em Guará, mas no estado todo. Lógico que tem umas seccionais que estão com uma defasagem maior de delegados. Em Guaratinguetá, por exemplo, na seccional que abrange as nove cidades, desde divisa com pinda até divisa com cruzeiro, são nove cidades, incluindo três importantes cidades, Lorena, Guará e Aparecida. Nós temos 33 postos pra preencher com delegados de polícia, diurno e postos noturnos. E eu tenho 19 delegados. Quer dizer, a conta não fecha. A melhor opção foi essa. Não é um fechamento total do plantão de Aparecida e de Cunha. O que nós não teremos mais em Aparecida durante essa segunda quinzena de março, porque não tem delegado. Então, não tem delegado. Uma ocorrência mais complexa não pode ser apresentada em Aparecida. Terá que ser apresentada em Guaratinguetá, onde nós teremos um delegado de polícia que poderá analisar as circunstâncias, a autoria, a materialidade, a circunstância jurídica desse fato e analisar e determinar quais providências de polícia judiciária deverão ser tomadas. Quando a ocorrência é simples e não exige essa análise mais complexa, poderá ser feito normalmente em Aparecida. Teremos um policial lá para atender e registrar esses boletins de ocorrências mais simples em Aparecida. Ok? Muito bem, doutor. Agora entendi. É o plantão que vai fechar. Mas não deixa de ser um transtorno, aliás, elogiar o trabalho aqui do doutor Márcio Ramalho, que ele está fazendo o impossível, na verdade, para administrar, fazer essa manobra toda. Por isso que eu disse aqui, governador do estado de São Paulo, o senhor tem que olhar para isso. Eles vão parar um plantão numa cidade, a cidade de Aparecida, que recebe Romeiros, essas coisas todas. E mesmo na vida normal de Aparecida, o distrito quase que não vence a demanda. Aí o plantão vai ter que ser fechado por falta também de efetivo. Abre concurso aí para delegado, poxa. Tem tantas outras coisas, tem tanta coisa importante para pensar. É inadmissível isso. É o mesmo que fechar uma escola, é o mesmo que fechar um posto de saúde. Agora uma delegacia, um plantão. É brincadeira, viu? Pare de Zanini, muito obrigado, doutor Márcio Ramalho, pela sua atenção aqui conosco. Sou muito grato e admiro muito o seu trabalho. Pare de Zanini, conta para a gente o que você tem aí no Vale Histórico. Boa tarde, Tony Blake. Boa tarde. Durante patrulhamento pela Avenida Luísa Chagas, no bairro da Secapa, em Lorena, os policiais deparou com um homem de 18 anos que, ao avistar a viatura, jogou um saco prático no chão. Ao ser abordado e na revista pessoal, foi encontrado no bolso da sua bermuda, oito pinos de cocaína, 20 reais em dinheiro. Já na sacola prática, foram encontrados 43 pinos de cocaína. O indivíduo foi conduzido para a delegacia, autuado em fragante por tráfico, sendo recolhido para a cadeia de Lorena. Já em Aparecida, 18 bovinos foram furtados de duas propriedades rurais no bairro Vila Mariana. Segundo a polícia, foram levados 15 animais, entre elas nove vacas e seis bezerros. Já do outro sítio, mais três vacas. Segundo uma das vítimas, que na ação dos indivíduos, estouraram o cadeado da porteira que dá acesso ao mangueiro, onde os animais estavam. Ninguém foi preso e a polícia se viu de Aparecida e investigou o caso. Muito obrigado, Párez Zanini. Olha o que diz aqui uma senhora que prefere não se identificar. Diz o seguinte, olha, meu irmão foi roubado a mão armada no município de Caçapava. Levaram a moto dele. E agora, ninguém consegue fazer nada. Porque como é que a polícia vai saber? Muita gente, né, critica às vezes e diz o seguinte, eu sou contra essa lei de dar arma para o cidadão de bem. Nós estamos falando do vagabundo armado. Estamos falando do pilantra armado. Porque ele compra arma clandestina. Essa liberação de arma é para o cidadão de bem. O Djalma quer comprar uma arma, não tem passagem pela polícia, aí sim. É só dessa forma. Porque o bandido, ele pega a arma onde ele quiser. E a hora que ele quiser. Bom, conheça a nova unidade do COP de São José dos Campos. Nós estivemos lá para conferir. Eu quero que você conheça. Eu estou aqui no Centro Odontológico do Povo, na Rua 15 de Novembro, como paciente. Eu sempre fui o garoto propaganda do Centro Odontológico do Povo. E hoje eu vim aqui para fazer uma avaliação dos meus dentes, para ver como está a minha saúde bucal. Eu estou aqui com a Evelyn e o atendimento é assim, rápido. Então, a partir do momento que preencheu a ficha, aí nós já vamos para o consultório para fazer a avaliação. É tudo muito rápido aqui. Vários consultórios, limpeza total, tudo esterilizado, né, Evelyn? Para melhor atender a gente. E eu, como paciente hoje, vamos acompanhar aqui. Bom dia, doutora, tudo bem? Agora é hora de a gente olhar como está a minha saúde bucal. E aí, doutora, deu certo? Tudo certinho. O Centro Odontológico está de sua missão, viu? Quem quiser fazer o equipamento, assim como o Tony Breit. Finalmente, avaliação pronta, panorâmica realizada. Recupere o seu sorriso e também a sua autoestima aqui, no COPE, Centro Odontológico do Povo. Rua 15 de Novembro, 127, no coração da cidade. Rua 15 de Novembro, número 127, no centro, telefone 3519-4400. Intervalo, a gente já volta.